E aí pessoal, Charles na área e bem-vindos a mais um vídeo só que dessa vez de Card Hunter que é um jogo de browser, de navegador, entende? Que mistura cards, sabe, cartas, um jogo de cartas e um jogo de estratégia É uma mistura bem interessante cara, simples, mas interessante Bem, a mecânica do jogo é o seguinte Os seus equipamentos, as cartas que você ganha são adquiridas por meio de equipamentos Como assim Charles? Simples, 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 simples Se você tem uma, por exemplo, uma bota muito boa, ela vai dar cartões bons de movimento, entende? Se você tem uma arma boa, ela vai dar cartões bons de ataque, tipo isso Tipo esse daqui Se liga Uh, caralho, que merda E você tem um número até de 3 personagens que você pode levar consigo na batalha Ó, acabou meus cartões Aqui são 3 personagens, cada um tem direito a 5 cartas Como eu não tenho mais nenhuma, eu clico em passo Aí se o inimigo passar também Pá, aí começa de novo e eu recebo 3 cartas Se liga, bem simples Só que eu não posso, como o limite é 5 cartas Eu não posso ter mais de 2 cartas quando tiver no turno de passar Então tem uma hora que você, pra ganhar novas cartas, você vai ter que descartar outras Deixa eu ver Eu não preciso me mover no chibato nesse bicho aqui Ó, bem simples, entende? Aqui eu tô no comecinho É por causa que já já eu vou sair E o... E já já eu vou sair E eu queria dar só uma mostrada, entendeu? No jogo Que eu achei bem interessante se liga O jogo acabou de sair de beta É... Bastante mesmo Bastante tempo Que ele ficou em beta Ele acabou de sair O seu personagem também ganha estilo B e tal Uhul Tu, que é isso? Leva um tesouro Tá pra botar um lugar aqui Hum Não Botar... Você... Não Nenhum equipamento Que ruim, né? E se eu não me engano, também tem PVP no jogo Que você é... Vai disputar contra as pessoas e tal Ó, tá aqui, ó Se liga Tá vendo essa arma aqui? Ela me dá esse tanto de carta aqui As cartas são aleatórias, entende? Você vai ganhar elas aleatoriamente Deixa eu ver Ela é melhor do que a minha, né? Ela... Não... Acho que não Não é tão melhor assim, não Que a minha, não Deixa eu ver aqui Mas ela é level 5? Mas não É porque eu não posso Não posso ter ela Hum Gold Deixa eu ver Pá Pronto Agora eu posso ter essa arma aqui Vamo lá Se eu tivesse um escudo Eu ia receber Cartas de defesa Se eu tivesse uma armadura melhor Eu ia receber É... Eu ia receber Cartas De armadura, entendeu? Coisas desse tipo Também tem mago Tem healer No jogo Que eu acho É uma parada bem legal Vamos sair Já tem uma coisa Então Vamo lá Voltar aqui E agora Vamo só rapidinho Por causa que basicamente Eu joguei isso daqui, cara Eu achei bem interessante O legal também é que Ele roda no seu navegador Então você não vai ter que baixar nada Eu vou deixar o link do site aí Na descrição do vídeo Ele é bem bonitinho O projeto também começou Começou com o kickstarter Por isso que eu acho bem legal Entendeu? Se você puder É... Se você puder também Às vezes Sei lá É... Como posso dizer Não promover É... Promover Ajudar esse desenvolvedor Se você puder doar e tal É o cara Não Ah... Tipo, querendo Deblocagem Leakers Ataques first Ah Com esses... Com esses kobold Com armadura Com armadura não Com... Com coisa Como é que é Com... Ah... Escudo Eu tava lembrando Shield, cara Eu não lembrava da palavra portuguesa Eu sou meu retalamento, ó Com shield Tem que primeiro Usar um ataque mais... Mais fraquinho Vem pra cá Toma Toma Nossa Senhor Toma Morre Isso, garoto Só mais um Agora eu clique em passe Porque eu não tenho mais carta, né E ele também não tem, ó Aí recebeu duas E eu recebo três Chop Deixa eu ver Ah, maldito Ataque em... Tipo, em área Deixa eu ver Pá Põe de chão Isso, garoto Aqui eu posso sair, né Não, mas eu não vou, não Vou guardar essa carta aqui Caso eu precise, né Porque você não é obrigado a usar todas as cartas, não E as cartas também são puxadas aleatoriamente E é assim que você faz o seu deck, mano Fazendo o seu personagem com diversos tipos de carras, diversos tipos de equipamentos e tal Então você vai montar os seus... Então você vai montar os seus... Seu personagem tá aí, ganha um level, ó Level 2, aumentou o tanto de HP Ó, e eu desbloqueei um... Shield slot Que é um... Shield, pô É um... Ah, escudo Maldito, mano Maldito Que arma é essa aqui? Urra, diacho Essa arma aqui Dá o quê? Essa arma aqui dá isso, né 2 de 5 Mas esse chopper é em área É bem melhor esse aqui Ficar no lugar desse aqui Esse aqui eu vou vender Take all and finish Armory Armory Tem novos itens? Pá Aqui, quer um escudo? 5 de gold Liga, opa Eu já recebi, ó E tem 3 slots Liga, ó Tá vendo? 3 slots Então minha arma tem coisa aí, ó Ele, pá Coisa Que é tipo os blocos, entendeu? É meio que automático Mas só que você precisa estar com a carta na mão Pra que o bloco funcione E, de novo, é aleatório O jogo é free to play Como eu disse, né Então você tem que esperar aí Um pouco de Cash no jogo Que são essas pizzas E o resto é por gold e tal Então, pessoal É isso aí Tomara que vocês tenham gostado Eu só queria mostrar assim O comecinho do jogo Ó Tá aqui o multiplayer Pá É Pra vocês Pra você jogar Eu não quero jogar demais e tal Os vídeos tem que ser bem Curtinho Porque eu tenho que sair agora Pá E tomara que vocês tenham gostado E como sempre Então Uma boa tarde Uma boa noite E lógico Um bom dia Fui Fui Aqui ó Consegui um outro personagem Wizard Elf Elf Né Isso é tudo Full elfo Ó Recrutar Vamos colocar Gandalfina Agora eu tenho dois personagens Cada um puxa Os seus Cinco coisas Os seus cinco Os seus cinco Seus cinco cartas E tal E vai deixando o jogo Mais complexo E é bem interessante Cara É bem interessante mesmo E é isso aí Fui Fui